Ô Vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha, ele já tá no porto, amém Ô Vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar melhor pra dar valor Ô Vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha, ele já tá no porto, amém